Nós estamos hoje em Campina visitando aqui as obras do Hospital da Mulher, esse hospital que será o maior hospital da Paraíba, com mais de 300 leitos, dando apoio ao ISEA, porque aqui nós teremos uma maternidade para casos de risco, casos mais complicados e teremos aqui essa maternidade. Teremos também um trabalho voltado para cirurgia cardíaca, trabalho voltado com a hemodinâmica, que já tem no trauma, mas que hoje nós teremos aqui, fazendo o que o metropolitano faz. Então a gente vai fazer aqui, ou seja, também ampliando esse serviço na Paraíba, que vai acontecer aqui em Campina. Teremos aqui também a Opera Paraíba, cirurgias que acontecem lá no Hospital de Clínicas, teremos aqui. Então também hoje vamos visitar a reforma do novo espaço, que vai ser o CDMEX, que será um espaço adequado, ampliado para que a gente evite transtornos quando as pessoas forem buscar seu medicamento. Nós temos em Campina 11 mil pessoas que buscam esse serviço e aí nós teremos um espaço ampliado, novo para isso. Vamos fazer também outras agendas em municípios aqui próximos, como Buqueirão, Cabaceiras, inaugurando escolas, inaugurando creches e também já viemos de uma inauguração lá em Queimadas de uma casa da cidadania. São 53 em todo o estado porque temos ampliado esse serviço aqui na Paraíba e uma agenda também intensa para os próximos dias. Qual é a previsão de conclusão desse hospital aqui? Esse hospital aqui, em 2026, possivelmente, nós estaremos inaugurando. Será uma obra rápida. Vocês estão vindo aqui acompanhando semanalmente. A obra avança. Então essa é a nossa expectativa. Não haver demora. É com recursos próprios, recursos já garantidos. A gente não está aguardando vir recursos do governo federal. Até tentou-se, até buscou-se essa possibilidade, mas o governador decidiu fazer com recursos próprios e os recursos já estão garantidos. Lucas, o prefeito de Campina disse que os palanques devem ser desarmados. Pode haver, a partir de agora, alguma parceria, prefeitura, governo do estado? Eu defendo também o mesmo e vamos trabalhar para isso. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer, muitas questões de Campina a discutir. E eu acho que Campina é muito maior do que qualquer palanque, do que qualquer disputa. E a gente precisa, sim, fazer esse diálogo e nós estamos à disposição. Lucas, o senhor já está planejando para 2026 o governo do estado? Olha, o meu planejamento, iniciar o meu planejamento é trabalhar enquanto vice-governador. Eu tenho feito isso, me dedicado. Tanto que quando há uma ausência do governador como essa, que eu preciso assumir o estado, não há uma interrupção, não há nenhuma surpresa, porque eu já acompanho o dia a dia e já estou presente nas ações do governo. Então, o meu papel tem sido esse. E aí, o cenário de 2026 nós vamos construir juntos. Boa noite. Obrigado.